Bom, a priori, aparentemente ele já foi aberto, né, foi aberto aqui, dá para observar que ele foi aberto, agora foi uma abertura apenas nessa parte superior, porque para que eu possa fazer com que essa capa caminhe, eu tenho que dar uma dilatação aqui, ela caminhar aonde eu queira, ok? Então, vamos iniciar esta desmontagem do corpo superior, onde está todo o comando, né? Aqui, conforme eu falei na abertura, o botão deflexionador aqui, o angulador, ele não pode ter esse movimento de retorno, ó, você pode observar que, olha lá, ele volta, ó, ele não pode voltar. O de cima, o de cima está também, né, é os dois, deixa eu abrir bem aqui, ele está retornando, ó. E isso deixa o médico enlouquecido, né, porque ele põe na posição, daqui a pouco a câmera começa a sair fora daquela posição que ele pôs, ele fica extremamente nervoso, dependendo da cirurgia, o equipamento tem que estar 100%, para não enlouquecer o cirurgião. Então, isso daqui é um defeito, porém, nós não vamos correr atrás desse defeito agora, no momento que estiver aberto, a gente regula. O proprietário do equipamento está reclamando sobre a imagem, né, a imagem dele está desfocada. Então, nós vamos verificar, não dá para observar aqui, infelizmente, deixa eu ver se eu consigo pôr uma lente. Eu consigo mostrar que aqui a distal, o vidro dela, né, a lente captadora da imagem da câmera está riscada. Eu acho que vai dar para ver, né. Se você der um print screen aí, capturar a tela, pois eu vou fazer uma foto, para ver se eu consigo mostrar os riscos e o embaçamento que tem na própria lente. Isso também é um defeito. Isso também é um defeito. Ok? Eu vou estar sempre dando pausa ou acelerando o vídeo. Quando eu dou pausa é para pegar alguma ferramenta, a aceleração é para que o vídeo não fique muito enfadonho e você consiga, na íntegra, ver o que o professor está fazendo no equipamento. Perfeito? Nesse momento eu vou dar a primeira pausa. Pronto, prosseguimento. Pronto, pega uma chavinha, essas chavinhas de relogioeiro, né, você vai colocar aqui por debaixo da capa, ó, muito cuidado para não furar a borracha, põe a totalidade, ok, e vem contornando, ó. Para que é isso? Para você descolar, para você descolar essa borracha do cabo flexível, ó. Isso daqui é uma borracha vedadora, né, então você vem contornando ela, ela vem descolando. Precisa passar algum produto? Não, só descola assim, pronto. Aí com muita paciência, vem retorcendo, ó, porque ele gruda mesmo, tá? Até onde der, ok? Ó, já dá para anotar, já tem... Vamos trazer um pouquinho mais para cá. Isso daqui é normal, viu, pessoal, é esse grau de dificuldade mesmo. Tem gente que pega o aquecedor, aquece aqui, não aconselho, porque é uma borracha bem flexível, se você aquecer ela vulcaniza. Outro detalhe, ó, põe um pano na sua bancada, preferência pano claro. Por quê? Porque qualquer pecinha que cair, ela não vai repicar e vai parar no local, ok? Né? Então vamos lá. De cara, o cabo está todo estourado, né? Está todo estourado. Isso, no uso, o uso do dia, no usar, usar durante o dia, não ocasiona isso, né? Isso aqui, alguém andou mexendo, observa bem, ó, a vedação, olha aqui, olha o estado disso. É, a vedação toda estourada, né? Chega, dói o coração. A fibra ótica está danificada. Isso aqui é o fibramento. Está toda estourada. Vai ter que ser trocada. Aqui eu tenho um anel em aço, né? Eu não sei nem como que isso está angulando. Tem aqui um anel de aço que ele está todo retorcido também. Impressionante, não era nem para estar angulando. É que é um equipamento muito bom, entendeu? Mesmo passando por mão de obras não muito qualificadas, né? Ele ainda suporta. Bom, aqui de cara nós vamos ter que trocar. A distal completa, porque nós não substituímos apenas o vidro. Tem que substituir a distal. Primeiro passo, distal. Segundo passo, fibramento. Esse cabo vai ter que ser aberto, vai ter que ser feita toda a selagem novamente, né? Então, distal, todo o sistema de selagem. Todo o sistema de selagem. A fibra ótica, o encapamento da fibra ótica e trocar essa lâmina, que ela está estourada. De antemão seria isso.